O motorista foi flagrado puxando um cachorro amarrado numa corda e amarrado também no carro dele. Assunto para a Patrícia, que com certeza fica revoltada com esse tipo de notícia, né, Pathy? Certamente, né, Natália? Muita crueldade. Isso aconteceu lá no Residencial Triunfo, em Goiânia. As pessoas que viram essa cena registraram ali a imagem, né, e enviaram para a polícia militar. Então, de posse dessas imagens, a polícia conseguiu identificar ali o veículo e este homem, né, um idoso de 77 anos que estava ali arrastando um cachorro por uma corda amarrada ao carro dele. Esse idoso contou aos policiais que só fez isso porque o cachorro já estava morto há três dias e que estava levando esse cachorro para descartá-lo, né? Essa foi a versão dada por este idoso de 77 anos de idade. Ele foi levado para a delegacia, né, para a Polícia Civil lá de Goiânia, o caso agora ele é investigado. Mas a gente lembra que mesmo o descarte irregular de animais é crime ambiental com pena de um a quatro anos de detenção, viu, Natália? A gente, então, vai continuar acompanhando esse caso que agora está sendo investigado pela Polícia Civil, que vai apurar se esse cachorro estava ou não já morto, né, e vai punir aí este homem da forma devida. Eu volto com você. Pois é, Patrícia. E ainda que estivesse morto, é muita falta de noção sair arrastando o corpo de um bichinho desse jeito. Porque as pessoas que estão ali ao redor ficam olhando e não entendem a situação, é claro, é óbvio. E até quem filmou, filmou porque a imagem é muito pesada, né? Imagina você estar andando pela rua e ver uma cena como essa. Gera muita revolta, né? Exatamente, Natália. É um desrespeito, né? Assim, é uma crueldade gigantesca. Você pensa que uma pessoa tem essa frieza, né, de amarrar, mesmo o bicho já estando morto, sair arrastando pela cidade ali tranquilamente, sem se importar com o que as pessoas estão vendo ali. É desrespeitoso também, é crueldade da mesma forma, né? Desrespeitoso. Poderia ter colocado ali, às vezes, dentro de uma caixinha, no porta-malas, procurado, né, a forma correta de fazer isso e tudo mais. Jamais fazer desse jeito, porque aí criança viu, outras pessoas viram também. Muita frieza, na verdade. Obrigada, viu, Patrícia, pelas informações. Obrigada, viu, Patrícia, pelas informações.